O Ministério do Turismo fez uma pesquisa inédita com duas mil agências de viagens de todo o país. No Rio de Janeiro, principal porta de entrada de turistas estrangeiros no Brasil, a pesquisa mostra que as novas contratações nas agências devem crescer 11%. Quem tem os detalhes é Marcelo Castilho, lá do Rio de Janeiro. Bom dia, Marcelo. Oi, Mara, bom dia para você, bom dia a todos. No ano passado, 1 milhão e 300 mil turistas internacionais estiveram por aqui no Rio. A gente sempre fala o potencial que o Estado tem para o turismo, tanto na capital, que é mais conhecida como Cristo Redentor, Pão de Açúcar, Maracanã, Museus e Praias, mas também há muitas coisas bonitas de se ver no interior, na região dos lagos, na região serrana e também na Costa Verde Fluminense. E a pesquisa nacional feita pelo Ministério do Turismo captou um otimismo por parte dos donos de 219 agências de viagens do Rio. Para esses empresários, a procura e o faturamento pelos pacotes turísticos vão crescer cerca de 60%. E com tanta demanda, o setor acena para contratar. 11% das agências sinalizam que vão buscar novos funcionários, tanto para atender quem quer vir para o Rio, como fazer o trabalho contrário dos cariocas e fluminenses que querem conhecer outros lugares. E esse estudo mostra que as cidades mais procuradas nas agências de viagens daqui foram pela Ordem Fortaleza, seguida de PEN em Santa Catarina, Salvador, Gramado e Massaió. Mara. Obrigada, Marcelo.